Chega! E o ônibus quebrou logo aqui nesse fim de mundo. Pai, tá vindo uma chuvarada aí. Pô, alguém tem acesso ao Wi-Fi? Não tem Wi-Fi aqui, ô, meu irmão. Não tem Wi-Fi? Calma, calma. Calma que eu vou buscar ajuda. Mas é o seguinte, dizem que essa mansão aqui é o portal pro passado. Eu é que não fico aqui, hein? Não vai ser mais. Tive um sonho, muito estranho. O passado tinha voltado. Tudo era retrô. Cruz creda via Marilyn. E no banheiro tava o chapulim. Chega! Uma galera tava só no costelão. E o chapulim tomava chimarrão. Vamos jogar um combate. Aduque! Prefiro uma quente. Yeah! Ou assistir vídeo. Cassete! Tem de volta pro futuro. E o ramo dois e três. Viu os Beatles. Wow! Angel! Michael Jackson. Yeah! Tive um sonho. Tive um sonho. Muito estranho. Muito estranho. Yeah! O passado tinha voltado. Nostalgia demais. Nostalgia demais. Eu tinha um sonho. Eu também tive um sonho. Eu também tive um sonho. Peraí, Tinho Elvis e o Mike Jackson. Senhores, a carruagem está pronta. E aí, Xê? Gostou da paródia nova? Hã? Que tal? Que capricho, hein? É, a gente tá se puxando pra conquistar esse título de melhor parodiador do Brasil. Que malaca, hein, Xê? Mas eu dependo de ti. Eu preciso da tua ajuda. Porque é votação popular, tu tem que votar, rapaz. Pra que a gente possa ganhar e trazer esse título pro Rio Grande do Sul. Mas que barra, Maridão. Desde 2009, que a gente vem fazendo paródias, uma melhor que a outra. Então, vai lá no link e vota. Pode ser mais de uma vez, tem que votar bastante. A gente tem uma semana pra votar, te gruda. Te gruda pra votar que nós vamos ganhar esse título. Me ajuda nessa parada aí. Mas que barra, Maridão.